Olá, música e política são temas do espetáculo Marxismo, Ideologia e Rock'n'Roll, com direção de Luciano Labarci e Margarida Peixoto, e a Margarida e o ator Marcelo Abel estão aqui para falar da montagem, da estreia que acontece amanhã, Margarida, depois de muitos trabalhos. Muito trabalho, começamos a ensaiar exatamente no dia 5 de março desse ano, e com ensaios diários, então a gente, acho que estamos prontos para a estreia de amanhã lá no Teatro São Pedro às 21. Marcelo, como é que tem sido esse processo para vocês? Todo processo é trabalhoso, ao mesmo tempo é prazeroso, é uma produção grande, nós somos 11 em cena, é música ao vivo, os atores tocam instrumentos junto com o Arthur de Faria, cantam também, é um texto complexo do Tom Stoffer, então foi muito trabalho, mas ao mesmo tempo é uma dramaturgia fascinante, então muito prazeroso também. Falando um pouco do dramaturgo e também dessa peça, em que contexto ele escreveu, né, e do que que trata? Bom, o próprio título já indica, né, fala sobre ideologia, fala sobre política, fala sobre marxismo e também rock'n'roll. A ação se passa em três décadas, começa em 1968, vai até 1990, com foco principal na ocupação russa, naquele evento mundialmente famoso, conhecido e nefasto foi a invasão russa a praga na primavera de praga, né. Então, há um protagonista dessa história, que é o Ian, na verdade são dois protagonistas, digamos assim, o Ian e o Marx. O Marx é um senhor, um filósofo, um professor, um marxista convicto. O Ian é um jovem que tenta, né, através da música, entender esse universo que está acontecendo nessa época toda, ele é aluno e discípulo desse professor e a história, ela transita entre a Inglaterra e a Tchecoslováquia, né. A encenação já propicia isso, através da escenografia. A gente também tem mais de ensaio, né. Mais de ensaio, que a gente fez um ensaio geral, exatamente. Aí tem o Arthur de Faria tocando, a música é toda executada ao vivo. Aí o Luciano, nosso diretor. Dingo Alabaço, que é primo em segundo grau do Luciano. Também também. Mais nova atribuição do nosso grupo. Gustavo, Guilherme Medeiros, Luisa Herter, Cláudio Smarça. Porque vocês já vêm trabalhando juntos de outros espetáculos, né, Marcelo? E acredito que isso acaba refletindo também em cena, na troca dos atores. Nós temos um grupo, né, informal, porque não tem um nome, né. Mas a cada uma a gente monta um espetáculo com direção do Luciano. Esse é uma maioria compartilha direção com o Luciano, né. Mas a equipe normalmente se mantém, assim, com algumas modificações, de acordo com as necessidades do texto, né. Mas temos já uma trajetória de alguns anos montando grandes textos, né. Então, é uma característica do nosso agrupamento aqui, né. Montamos tragédia grega, montamos Shakespeare, montamos Lorca. Agora montamos o Sofford, né, que é um grande dematurgo que ainda está em ativa, né. Está com um tempo de 70 anos. E ele traz vida pelo cinema também, né. Sim. Roteirista de alguns grandes filmes do Brasil, o filme, assim, do Terry Gilliam, né. Shakespeare é apaixonado, que ganhou Oscars por aí. Anna Karenina, que estava encantada agora há pouco. Então, é um cara que escreve para cinema, mas também tem uma grande expressão no teatro. Aliás, no ano, ele até faz uma fusão muito legal, né. Ele briga o seu teatro, né. É o teatro, a teatralidade. Sim, porque ele domina muito bem, né. E é um grande roteirista, enfim. Marcelo, em cena vocês interpretam vários personagens. Quer dizer, os personagens principais são mostrados em várias épocas de sua vida. Como temos 20, 21 anos, né, de trajetória dentro desse espetáculo, eu interpreto o Max quando jovem, ou seja, professora, inglês, mas que tem ideias comunistas, né. Então, quando jovem, eu interpreto ele. O Carlos Poo interpreta ele quando está um pouco mais velho. E na segunda parte do espetáculo, eu interpreto o Ian quando está mais velho. Porque na primeira parte, o interpreta é o Gustavo Sozin. Sim, essa cena que está aparecendo ali é o Marcelo mais jovem e o Sozin, o Ian. Depois o Marcelo assume o personagem. E, cênicamente, é uma troca, os atores entregam o personagem por outro, que não é nenhum, não cobrimos a roda, evidentemente. Mas é bacana, assim, acho que visualmente é interessante para o público também esse entendimento. O espetáculo pode até ser, a gente poderia dizer que ele tem dois atos. Apesar de não haver intervalo. Mas é nessa passagem de tempo, nessa troca, né. Ali o Gustavo, o Marcelo. A gente ensaiando nos tempos fenotécnicos, nos últimos insertores antes da sua demolição. Que não tem prazo, mas que está aqui inevitável. Esse espectáculo tem uma característica muito interessante. E tem essa música que pontua, né. As penas que falam sobre as espirões que dão as atmosferas necessárias. E, ao mesmo tempo, temos, estava falando da característica do escritório para ter ligação com o cinema. Mas não tem uma coisa muito cinematográfica também. Porque se passa em dois países diferentes ao longo de vinte e poucos anos. Então, são cenas que se alternam de país para país rapidamente. Então, a cenografia propõe essa divisão rápida. Então, a gente tem o espectro de sete, né. De cenários que vão identificar cada um desses lugares onde as telas se passam, né. E com a iluminação e com a trilha, a gente vai mudando de sete. E vai mudando de país e de década, inclusive, rapidamente. Uma coisa que o cinema faz muito facilmente com o corte, né. Então, a gente tenta reproduzir isso em cena agora. E eu acho que está funcionando muito bem. E com a caracterização também, os figurinos do Cláudio Benevenga. Que vão ter se passando essas décadas, né. Com seus modismos, inclusive. Os canários assinados pelo próprio Luciano. A iluminação do João Fraga. Figurinos do Cláudio. Maquiagem do Elisou Couto. Produção executiva do Miguel Arcanjo e Fernando Zunho. Fotos da Criative Fotografia. E divulgação da BD Divulgação. É, exatamente. Temporada agora é final de semana, né. A partir de amanhã, então. Amanhã. Tia São Pedro. Depois, terça, sábado, domingo. As pessoas às 18 horas. E as outras às 21 horas. Margarida, Marcia, muito obrigada pela participação de vocês aqui. Obrigada. E tu vai estar lá, né. Com certeza. Lá na estreia. Merda pra todos. E continuamos falando de teatro. Hoje, a última apresentação em Porto Alegre, da peça Luz Negra. A montagem fala de um grito de amor em um mundo absurdo. A direção em Porto Alegre, da peça Luz Negra. O que é isso? O nosso consagristo é um grande perso do momento e um bom melhor para você, um bom bom, por que você pode passar o que você pode fazer. O meu próprio, pelo que você tem de uma cabeça soltura, se você não proporciona um mundo. Vamos dar um trabalho para nós e um só o que você vai fazer isso. Isso vai tudo tudo. Um, 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 um vídeo com o體ico. Agora a gente vai сценar em um bom pouco mais e aí eu vou se tirar o que você se pode. Mas se o melhor para o que você acha do mundo da região do mundo dos anos, Esto da um ancestors터, temer que ser harus respecta a ele, mas o maior de mails de mails de mails queiram que os seus homens estão vendidos aí e vi-vos que no mundo está mesmo dado. Então, aqui meu estado continua media. Queria? Quero ver o que quer ser eu? Eu quero ver. Eu quero ver como correr da minha irmã de Alistair dos teus manta às mãos. Isso vai me dar uma forma de nervios para nós. Eu quero dizer a homens que não estão sendo bemvados. Eu quero dizer que é o 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 que é que está escrito, é que o que é o que é que eu não estou? É isso que, sim,för-tunça de realmente ser uma mudança no mundo e um homem que é necessário fazer isso daqui, que é um turismo que o que faz que isso seja assim. A grande distância é isso que, em que é um turismo, que é uma direção relevante que ele leva na área que ele leva. E ele tem que pensar que ele tem um turismo de coragem, que a lei tenha que estabelecer essa na mente de um ponto em que ele, quando ele está aqui, você passa um turismo pelo divino, aquele nome da lei, ele comunica de horário. Eles fazem esse teste de lenность e ciência de um lugar, Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. que eu tenho que dizer, que eu sei que eles não têm nada de ser como qualquer coisa que eu queria fazer. A imagem do seu pai, do seu irmão e do seu irmão, da minha irmã, do seu irmão e do seu irmão, do seu irmão e do seu irmão. E o que eu tenho que ser assim, que eu tenho que dizer, é o seu corpo. Ele vai ser um corpo de trabalho. Ele vai ter que se pegar. Ele não vai ter que ler o irmão, e ele vai ter que ser figado. Ele vai ter que ter que ser. E todas as duas coisas, essas coisas começam, tem um corpo nesse mesmo tempo, que eu vou ter em baixo. Foi o nome do menino, desde que ele faz esse corpo, que inicialmente é cabeça. Um paulista que tem sua atenção voltada para o mar expõe duas instalações na Fundação Ecarta, e uma delas é inédita. É uma delas. Obrigado. Colorado. Os terrisos, para o primeiro ano de hoje, os pesquisadores e outros. Os terrisos, para aulas, os nossos alunos. E administradurem o que a gente tem que machen, mas os nossos alunos, os nossos alunos, os nossos alunos, os nossos alunos, e os nossos alunos e os nossos alunos, e os nossos alunos e os nossos alunoshão. e como eles me relacionam, os nossos alunos, eles testemunam os alunos e os seus alunos, e os meus alunos, os meus alunos, e a gente se relaciona muito mais. Eles são agora os que vivem, e as Jotá Chico Cánicos foram os primeiros contemplados para essa voz, e a gente não está ansioso, mas eles são primeiros inúmeros desde aqui na cidade, e as crianças são muito boas, e nós temos que estar mandando um pouco a espontácia, com essas notas formadas, com um trabalho de sábio, de sábio, de sábio, com um trabalho que sabe, exclusivamente, com os pais da galeria, quando a gente está em tratativa sobre as coisas que são em uma lei ... Então, em torno de muitos pedidos, vai virar uma parceria de diversos próximos. Eles são estrangeiros que eles estão lendo fazerer o seu trabalho. A qual eles são? Então, depois é o meu universo e o cheiro, é especial a presença da motivação da nossa promessa, mesmo que ele esteja capazED do livro. Porque eles se taking coragem do livro. Os princípios abelos são todas de arte do que eles estão. para instalar os sombrettão que os vídeos Hissem parachuteou e dragging no chão do tronco e quando não é química sabendo assim eles eram estudos desde depois de um texto A gente fazê-la também, isso é que lá nos pessoas, desde os próprios, fazem muito da história, na época em transição, como são que assuntem em uma mulher. Eles se fazem com alguma maneira, ou seja, uma grande escuta, que é isso que tem. Olha, eles têm tantas mulheres, que têm milhares mãos, que não estão com os jovens de margem. Eles estão mostrando as pessoas, as pessoas que estão em todas as músicas, que fazem muito para a música. A própria história dos dos testamentos, um período de origem de rima e as frutas eram experimentadas por aqui. A gente vai entender muito o que ela está aqui em cima da escola sobre a cultura do arquivismo, também nas situações mitologísticas do Leu. Eu penso que isso é um estilo de cataglófica humana. Como a divisão dessas mitologias são as suas estratégias. Então, nesse trabalho, ele tem um mito aqui que ainda não está discutindo, pelo menos pelo meu livro. A gente está falando sobre a língua das pausas e a definição para esse lugar. Esse lugar é tão peculiar que a gente faz parte do imaginário, como é que a gente estivesse no livro desse. A gente ainda está falando sobre a língua do céu, e a gente está muito feliz para ter a vida dos períodos, justamente nessa instalação. Nós vamos a um breve intervalo e confira no próximo bloco as dicas do jornalista Paulo Moreira e um bate-papo com os músicos Cleiton Barros e Rafael Cambará. Estação Cultura volta em seguida. Quarta-feira é dia do comentário de música do jornalista Paulo Moreira da rádio FM Cultura. Oi Paulo, para falar de um grande nome hoje da música internacional. Grande nome da música internacional que está chegando ao Brasil. E é impressionante a movimentação dos músicos, dos apreciadores de música, para ver os três shows que Patrick Bruce McKinney, mais conhecido como Patrick McKinney, vai fazer no Brasil amanhã em São Paulo, abrindo o BMW Jazz Festival. Domingo, de graça, no Parque do Ibirapuera, barbadíssimo, a J.H. Santos total, né? E na segunda-feira, encerrando o BMW do Rio de Janeiro. E o Pat McKinney é um cara que há mais de 30 anos surgiu na música. Ele que veio do Missouri e começou a tocar guitarra com 13 anos. Foi um dos primeiros grandes estudantes da Berklee School of Music, que despontou para o estrelato desde o começo, pelo seu estilo inconfundível da sua guitarra. E o Pat McKinney vem mostrar no Brasil um trabalho que ele vem desenvolvendo há mais ou menos um ano e meio. Que é esse disco aqui, ó. Essa banda aqui chamada Pat McKinney Unity Band. Eu já mostrei para vocês aqui, ó. Já trouxe esse disco para vocês aqui. Mas, tá aqui, ó. A turminha toda, ó. Olha, você tá com... Pat McKinney de guitarra ali. Ele que vai fazer 59 anos agora, em agosto. Ano que vem faz 60, continua na ativa, fazendo loucuras o Pat McKinney. E assim, sempre com trabalhos diferenciados, com surpresas. Fazendo disco solo de violão, disco solo de guitarra. Fazendo encontros com outros músicos. É um cara que tá sempre em movimento. E você tem mais riscos aí, né, dele? Vou mostrar aqui, ó. Isso aqui tudo. A gente vai fazer o especial hoje à noite, no... Especial Jeffs, na quarta temática, ó. Vai começar com esse disco aqui de 1984, chamado First Circle. Que é um disco muito interessante. Que tem o percussionista e vocalista e multi-instrumentista, na verdade. Pedro Aznar, o argentino Pedro Aznar, tá nesse disco aqui. Na mesma época que ele lançou o First Circle, o Pat McKinney lançou... Gravou esse disco aqui. Um disco completamente diferente da carreira dele. Um disco de trio com o mestre Charlie Hayden e o Billy Higgins na bateria. Um disco completamente jazzístico. Nesta... Um pouquinho antes, ele tinha lançado esse disco aqui, ó. Que é um disco chamado New John Takua. Que é um disco de violão, guitarra e baixo. E ele toca tudo. Quer dizer, é um cara que tá sempre em movimento. Vale a pena conferir. Quem puder conferir os shows do Pat McKinney. Amanhã, domingo e segunda-feira dentro do BMW Jazz Special. Eu vou tá lá. Olha só. Eu vou tá lá e vou contar tudo pra vocês na semana que vem. Infelizmente, né? Como sempre, né? Os empresários da música de Porto Alegre acham que tem que ser a música mais tchararã, tiriri, tcharoró, sei lá como é que é o negócio agora, né? Eu já nem sei porque a cada dia surge uma moda diferente, né? Paulo, isso. Estão Jazz, então, hoje com o Especial. Perfeito, hoje à noite. Segunda, sexta-feira, sempre às oito horas da noite, na Rádio FM Cultura, 107,7. Paulo, continua com a gente aqui, que a gente prossegue falando de música. E na semana que vem vai ter um show do Vitor Ramil e tem promoção pra quem curte o Estação Cultura. Além disso, minha gente, não. Eu vou estar lá e me lembrar um vídeo sobre a minha reunião da Lárdia, que foi não ootti, muito bom, que nunca é a minha reunião. E então, o estado é o trabalho, né? E a galera? Espero que eu vá pra vocês. Poxa, se ele gostou, é? Eu vou te mostrar agora. Eu vou te mostrar, o meu amor. É. Base, talvez a gente expolheu da propriedade, mas se faz diferente melhor, porque esse Firenze recalheu hoje no dia. mas sempre que ele disse que ele está ligando... Então, a terra investiu em mega-fila e vacia, com muita입idade queinfaturada com uma CPF2 ou seja, se você já arrependo a throttle V ou até há uma energia que tem saudade, mas tá ainda precisando parar os direitos, e ficar muito loucoёр com uma pessoa da própria defesa E agora mais música, o pernambucano Cleiton Barros é o convidado especial do show de amanhã da banda Capitão Rodrigo e ele está aqui acompanhado do Rafa Cambará, que é da banda Capitão Rodrigo. Tudo bem, Rafa? Tudo bem, Cleiton? E aí, como é que está? Porto Alegre já com um friozinho, mas se esquentando, né? Movimentando nesse encontro com o pessoal da Capitão Rodrigo. É um prazer enorme estar aqui, porque a gente vai visitar Porto Alegre e a gente tem essa temperatura fria aqui do sul é realmente algo bacana, porque a gente tem que estar morando muito quente, então se eu vir, o Elf está bacana, a gente vai visitar Porto Alegre e a gente vai trabalhar juntos para ver algumas coisas ligadas na música, ligadas na arte e esse show que a gente espera na Casa do Teatro, que a gente está com a expectativa muito boa. Rafa, era um encontro já antigo entre vocês, né? Na verdade, a gente... a história da Capitão Rodrigo vem atrás do Teatro de Bonecos, né? E a gente acabou nas circulações que fazíamos pelo país, através dos festivais, nos cruzamos com o Cordel do Povo Inventado uma vez, no qual acabamos ficamos super amigos, fomos para o Verde, passamos no final de ano lá, dali estreitou a amizade desde sempre. E agora, passados tantos... isso há 10 anos atrás, e agora passados tantos anos, nos encontramos em Recife, que nós estávamos fazendo a circulação com os Corsair dos Inversos, que é um espetáculo teatral nosso, e aí nos encontramos e nessa ideia, na recíproca admiração dos trabalhos, vimos que nós estávamos a fim de estreitar essa... fazer uma ponte entre Pernambuco e Rio Grande do Sul e começar a fazer, encontrar o que tem em comum da nossa musicalidade, com a nossa história, com a musicalidade lá do Nordeste, lá de Pernambuco, e que no fundo a gente acaba vendo que tem tudo a ver, tem uma liga muito boa, assim. Exatamente isso que eu queria perguntar. Onde é que é o ponto de encontro entre uma linguagem tão específica, que é a linguagem do Nordeste, do forró, do maracatu, com a linguagem da música rio-grandesco, e vocês que não fazem exatamente uma música regional, né? Já fazem uma música híbrida, com rock, com outras coisas, né? Como é que faz esse encontro? Eu acho que essa grande distância, espécie, que existe, é o que proporciona um grande interesse. Além de termos, então, a segunda cantora, no modo de falar, que é o tú. É o tú. Nós também temos, também, a gente está ignorando muito forte, nosso sentimento de receber as pessoas, de gostar do campo, de gostar da natureza. Eu estou de Pernambuco, mas não estou do litoral, eu sou do interior. Então, eu me identifiquei muito fortemente, quando a gente veio aqui, a primeira vez, com a oportunidade de tratado, em 1999, porque eu consegui entender, mesmo com os resultados que já ocorreram, eu consegui entender isso, e realmente ver se aquilo é um diferente. Quais as diferenças entre nós, regadas por essa distância? E talvez essa distância, grande, física, esteja quebrada pela música que a gente está fazendo juntos. Por essa minha vida aqui, é mesmo para enfrentar esses laços. Porque houve muita identificação com a minha vida, concorda, em 1999. Então, a gente está vendo imagens aí, do seu trabalho mais pretente, essa fase... Como é que está aí, setores, né? O Pardel acabou em 2010, e eu lancei a Banda dos Cantores no mesmo ano, em junho. O disco foi lançado em agosto de 2012. Então, a turma está começando agora, praticamente. De agosto para cá, desde o mês. E a gente só tocou por alguns festivais importantes, que existe isso, porque é o Molotov, nós tocamos no carnaval, no festival Antibica, o festival que acontece no carnaval na rua, com diferentes modalidades musicais e artísticas. que é o palco da Universidade. E estamos, em breve, lançando o nosso primeiro videoclipe da música Fala da Saudade. O nome do disco, que é a Idade Documentais, está sendo distribuído pela Trattori, que está nas lojas. Também você pode baixar o nosso disco no nosso site, que é www.oinspectores.rec.br. Lá tem toda a história da banda, tem o nosso texto escrito por Bruno Tavares, que é a banda. Você pode baixar os discos, tem algumas fotos. As informações, a arte gráfica, enfim, tudo. E isso, e também nas redes sociais, dos cartões, do Mônico do Bando, que nós estamos no ar aí com mais do que por mim curtidas. Depois falta saber. E agora nós estamos começando, realmente, essa turnê. Essa é a minha vinda aqui para o Porto Alegre, para o Porto. Ela também tem o cunho de estender o nome da banda, de mostrar nosso trabalho por aqui. E disso também, essa é a parceria que estamos fazendo com o Capitão Rodrigo, do Mosaico Cultural com o Sertões, comigo e com o Leiton Barros. E poder encontrar a cidade e aproveitar esse filme mais de hoje. Quando é que vem o Sertões lá? Porque amanhã é essa mistura com o Leiton Barros com o Capitão Rodrigo. Mas o Sertões, quando é que vem fazer show? Então, o Sertões será resultado desse show de amanhã, que a gente recebeu. Porque a nossa ideia também era fazer uma pré-edição, uma preliminar do que seria o Sertões. Eu vou tocar algumas músicas do disco, A Idade dos Ventais, voz e violão. Vou tocar algumas coisas de cordão também, para ilustrar e para matar a saudade. E nós vamos fazer alguma coisa de outra, com novos músicos e tal. Vai ter uma surpresa, vai ter participação especial. Isso é, através de como é em contato com esse público de agora, pós o cordão, com o lançamento dos Sertões, que a gente vai começar a abrir portas para fazer com que a banda venha, para fazer, mais uma vez, que essa distância esteja diminuída. A gente está aqui no programa também, muito nos ajuda a poder difundir a mensagem e a ideia do que vai ter esse show de amanhã e abrir portas para os Sertões e para que nós possamos proteger os Sertões do Sul com os Sertões da Mulher. Beleza. Então, Rafael, muito obrigado pela participação de vocês aqui. Amanhã eles estarão de novo aqui na TVE, no programa Radar, daí fazendo um som ao vivo aqui para a gente. Bom, nós encerramos o programa de hoje com cenas da peça Marxismo, Ideologia e Rock and Roll. Até a próxima edição. Tchau. 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 Tchau.